O que você quer? Comer aveia Comer aveia? Aveia pura? Olha se eu aguento essa criança, ela gosta de comer aveia pura Sim, tá bom? Esse guri que come aveia pura Olá, bom dia Olá, bom dia Bom dia, porque a gente recém acordou E a gente vai fazer nosso café da manhã agora, né? O que a gente vai fazer, amor? Conta pra essa pessoa É panqueca É panqueca de banana que a gente toma de café da manhã Com bastante frequência, né? Não todos os dias, mas bastante Quem gosta muito de panqueca? É A Alice adora E eu acho que ela vai nos ajudar a fazer Você vai ajudar a fazer? Sim Tá, então tá bom Vem com a gente que a gente vai mostrar como é que a gente faz nossa panqueca E dar a receita pra vocês O que a gente vai precisar, amor? Primeiro amassar três bananas Mas a gente precisa botar as bananas onde? Na tigela Tá, então vamos pegar a tigela Três bananas, né? Três bananas Bem maduras Quanto mais madura tiver, melhor Se ela tiver meio verdinha, não fica tão gostoso O que mais vai além da banana? Ovos Quantos ovos são? Cinco E? Uma xícara de aveia Uma xícara, uma caneca, na verdade É uma medida um pouco maior que uma xícara Essa aqui É um pouquinho maior que uma xícara Aquelas caneca de... Não sei se tem uma diferença de nome disso Uma caneca Xícara eu acho que é um pouquinho menor, né? A xícara de café e coisa assim Mas essa aqui é uma caneca Aquelas canequinhas maiores A gente usa essa aveia aqui, ó Que é uma aveia orgânica Só pra mostrar qual que é E aí? O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente abre a banana Ixi, essa banana tá meio passada, ó Deixa eu ver Vou tirar esse pedacinho aí Ai! Bananaca! Ok, chegou Quem quer participar? Você quer fazer a receita também, Júlia? Quem quer participar? Duas bananas Três E agora, meu amor? Vamos amassar essa panqueca? Banana Ah! Banana A mãe tá malucona Deixa eu pegar um garfo agora pra gente amassar Vou pegar meu garfo Amassar, amassar, amassar Pronto, tá quase bom aqui, né? Bem amassadinha essa da mama Agora Cinco ovos Então vamos lá Eu vou quebrar Eu fazer isso e daí você Eu faço o furo, né? Você faça o furo Eu faço O de número um Número dois Número três Número quatro Número cinco Agora Precisa mexer Então vai, mexe um pouquinho aí pra misturar o ovo e a aveia E a aveia E a aveia Tão bem maluca, né? O ovo e a banana Agora a gente vai botar a aveia Uma caneca de aveia Agora vamos mexer mais um pouco Assim que o papai faz assim quase todo dia, né amor? Agora eu achei a linhaça Ah, verdade? Quase que eu esqueci Eu peguei uma colher Primeiro vai a linhaça Uma colher de chá de linhaça Uma colher de chá de linhaça E uma De que que é isso, Alice? Tô feito Chia Chia Isso é opcional A gente coloca pra enriquecer nutricionalmente mais a panqueca E não tem gosto praticamente Agora vamos misturar Vai ficar bem gostoso É, né? Agora a gente vai botar no fogo Essa receita a gente faz Dá pra fazer porções menores A gente faz essa quantidade Porque é o que dá certo na nossa panela No nosso fogão Na quantidade de pessoas que a gente faz Dá pra três pessoas isso, né? E a gente consegue fazer tudo de uma vez Não precisa fazer panqueca por panqueca Então a gente pega uma frigideira grande E faz todas juntas já Mas super dá pra fazer porções menores Um ovo e uma banana Funciona bem Aí tem que ver a quantidade a ver Que eu já não sei mais de cabeça, né? Isso aí faz aí uns testes aí Agora fala pras pessoas o que que eu tô fazendo, amor Ligando fogo Tem que deixar a frigideira bem quente E aí colocar Manteiga A gente coloca a manteiga ghee Porque a gente gosta de cozinhar com manteiga ghee Mas pode ser algum outro óleo Que vocês cozinhem aí também O que importa é tá bem quente A panela, a frigideira tá bem quente Quando colocar a manteiga e a panqueca E o segredo Um dos segredos do Schiller É que ele boi bastante manteiga Que aí evita que ela grude Porque ela gruda muito fácil A nossa panela já é antiaderente Mas como gruda fácil É bom colocar bastante manteiga Pra evitar que grude E aí dá mais certinho Senão às vezes despedaça tudo Tá bem quente Ó a quantidade que a gente coloca Pra uma colher grande de... Uma colher grande? Uma colher de sopa De manteiga Pra essa frigideira Que a gente faz aqui Pra três pessoas Tá bom pra botar a panqueca Ó A gente começa com o fogo bem alto O fogo alto não Mas a gente esquenta bem a frigideira Mas o fogo tem que ser baixo Depois que coloca a panqueca A gente tem um nível aqui de dez níveis Que a gente põe no três Mas aí tem que ver Muda bastante de um fogão pro outro isso E aí Tampa Pra esse fogão Pra esse fogo Pra essa quantidade A gente deixa em torno de dez minutos Na verdade a gente já sabe Mais ou menos quando tá bom Pela consistência e tal Mas a gente deixa em torno de dez minutos Pra depois virar Ah a gente não colocou canela Você quer colocar canela? Você não fica muito louca com canela? Não? Não fica mais? Um pouquinho Se dá pra botar um pouquinho né? Tá bom Vou pegar canela então pra gente colocar Eu adoro canela Mas me faz ficar louca Mas um pouco que não tem problema né amor? Tá bom assim né? Pra não ser bastante Eu quero que essa fosse a minha parte Você quer a parte com mais canela? Uhum Ah é da criança que não queria canela nunca Agora pra fã zona número um Então vamos aguardar os dez minutos agora Enquanto a panqueca não ficar pronta A gente vai fazendo Lavando as frutinhas Que a gente geralmente come junto com frutas vermelhas Agora eu tô com morango e mirtilo aqui Blueberry Mas dá pra comer com outras coisas também Teve uma época que eu e o Tyler faziam Muito antes dele se nascer até A gente colocava os blueberries Quando tava quase pronta A gente botava ela dentro da panqueca Depois ele fica desmanchando assim Derretido Fica bem gostoso Com morango fica bom isso também Mas hoje em dia a gente só come junto assim A fruta fresca Quantos morangos tá bom? Assim tá bom? Não Tá bom Isso tá bom E vou colocar no berry também Pra lavar o morango Outra coisa que a gente faz Enquanto que a panqueca tá fogo Nesses dez minutinhos que a gente tem As frutas né Já falei E café Porque combina muito bem com o café Seja pra um café da manhã Seja pra um lanche da tarde Olha o bebitino Ah você gosta de bebitino? Explica pras pessoas o que é bebitino então amor Leitinho quente O cacau Leite espuminha de leite né Quer? Tá vou pedir pro papai fazer um bebitino pra você tá Tem outra coisa que dá pra fazer também Enquanto a gente espera a panqueca ficar pronta E apagar a criança Né? Né que eu tô muito feliz Quem é muito feliz, ó Ela também gosta da panqueca Ela também gosta de panqueca gente E essa aqui também gosta dessa outra neném aqui ó Tá sempre um grudizinho essas duas É um grudizinho Cadê a Alice? Batata Batata Sempre sai os batatas no meu Batata Ah batata né amor Você quer panqueca? Então eu falo assim Panqueca Panqueca Isso? Quase igual amor Batata 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 No café da manhã Deixa eu aproveitar pra mostrar a marca da cafeteira que a gente tem Que eu já sei que vou perguntar Essa é a Delongue Magnifica Acho que já tem uma versão mais atualizada dela A gente já tem alguns anos Ela mói na hora o grão do café E esse meu café descafeinado Como eu sempre falo que eu sou sensível a cafeína Achei um café descafeinado muito gostoso Que não perde em nada pra café especial E tomo todo dia Pera aí O que você tá fazendo aí? Comendo Você tá comendo os morangos e as outras pessoas? Amor Tem que deixar pros outros um pouco também Combinado? Cortado a metade Pra quê? Pra todo mundo comer Você já comeu quantos? Tem É, então acho que já deu, né? Cortado a metade Tá Você tá meio resfriadinha, né? Meu nariz secou, manda o meu pescoço Fica doendo todo o tempo Você tá com dor de garganta também? Tá chato, né? Eu também tô com um pouquinho de dor de garganta Papai fazer o leitinho de quem? Arite Eu tô comendo o meu colo aqui Vamos ver o que que dá Leite Leite tá frio Tu não precisa esquentar ele antes de botar na cadeira Não, é melhor que seja gelado É Ó, o leite geladinho Ele vai lá com a espuminha de leite Na nossa cafeteira maravilhosa também Tu tem que esperar fazer o vapor Eu não tomo leite Então eu nunca vou ter essa funcionalidade, né? Então... O papai pode tomar leite Papai toma leite Você também, né? Eu que não posso tomar leite É, eu podia comprar de vez em quando Leite de qualquer coisa Amêndoas, castanhas, sei lá Que fazer pra mim Olha só, agora uma pitadinha de cacau Prontinho Um pouquinho mais Mais um pouquinho? Prontinho Schiller tentando fazer Olha só, tá experto Vocês tão vendo o desenho que saiu aqui? Meu Deus Ai, eu sei Era uma bola Era uma bola o teu objetivo, né? Na próxima eu sei O que que vocês tão vendo aí? Uma flor? Um coração? Não Uma bola Na hora de virar a panqueca A macete é Um prato grande Vira assim, né? E... Tá De volta Olha que bonita que ela tá Douradinha Fica mais o que? Uns minutinhos aí só, né? Julinho já tá na mesinha dela Já tá comendo o seu morango Vamos pegar o moranguinho, amor? Quem é que quer o moranguinho? Hum, que delícia esse morango! Ó, tá pronta Agora a gente só Tive de colocar nos pratinhos Prontinho Vamos comer Ó, e esse é o nosso café da manhã Não estamos fazendo bonitinho Por causa do vídeo, não A gente faz isso quase todo dia Às vezes é o ovo Pô, mas às vezes muda um pouco Mas... Isso é o mais frequente E a Júlia já aprendeu a comer Por café que ele também gosta Vai, Júlia Vai, rápido, papai É rápido Panqueca, né? Olha aqui Panqueca, amor Ah, que delícia, né, amor? Ah, que delícia Hum Que delícia É isso Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar nosso café da manhã Que curtam fazer essa receita aí pra vocês Ela é uma receita muito fácil de fazer E saudável também, né? Saudável E quem fizer a receita Me marca lá no Insta pra eu ver Adoro ver vocês fazendo Tô vendo que faz Sentido esse tipo de conteúdo também Fiz porque muita gente pediu Toda vez que eu mostro a panqueca Tem muita gente pedindo a receita Então agora tá aí Tá registrado Não se esqueçam de se inscrever no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Faz tchau aqui Tchau 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 Tchau, Julinha Tchau Tchau Tchau